Salve, rapaziada! É, eu mesmo, Miguel Underground, apresentador desse canal, agora você me respeita, respeita que aqui o trabalho é sério, certo? Estamos aqui pra mais um episódio do Curiosidades, Curiosidades, Curiosidadex, 10, Curiosidadex. É sempre reversão, é sempre reversão. Hoje eu vim falar pra vocês das 10 maiores duplas de ataque, as mais efetivas, as mais f***as do século XXI agora, porque se for falar de trás, aí Pelé e Coutinho e não tem mais pra ninguém. Se depois você tiver alguma sugestão, já comenta aqui embaixo, então vamos lá. Primeira dupla, rapaziada! A dupla que era embaçada, viu? Não tinha pra ninguém. Ronaldo e Rivaldo, e tem uns boatos aí, segundo Vampeta. Aliás, Vampeta, a gente quer é você aqui. Eu gosto muito daquela musiquinha. Eita, 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 o Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta, que é a mais pura verdade. Mas Ronaldo e Rivaldo, falaram que eles tinham uma rixa, que tipo assim, ficava disputando, que fazia mais gol, um não tocava a bola pro outro. Teve uma época que os caras disputaram, ó, eu vou fazer o gol do final da Copa. O Ronaldo negou, mas mano, competição de boleiro, os caras vão competir. Mano, o Ronaldo marcou em todos os jogos da Copa do Mundo de 2002, foram oito gols. Oito gols. Dois na final, com participações do Rivaldo. Ronaldo fez oito gols na Copa, e o Rivaldo fez cinco, nessa aí de 2002, né? Mano, eu fico muito puto, na moral. Ao invés de ir pra Copa e ficar convocando o Tyson, convoco o Ronaldo pra bater uns pênaltis, pra passar o close. Toma um porra de close, o bagulho é o Ronaldo, caralho. Tá jogando contra o Japão, faz de grupo. Ah, vai ter dois pênaltis. Ronaldo guarda dois, já passa, já... Pô, imagina o Ronaldo de novo, o maior tireiro de todas as Copas. Pô, ia ser demais. Além de ganhar a Copa do Mundo, os caras ganhou a Copa das Confederações em 1997, marcando muitos gols também, a duplinha era embaçada. Ai, Gão, mas o Rivaldo era mais meia do que atacante. Irmão, a dupla dos caras encaixava, tá ligado? O Rivaldo jogou por muito tempo, tipo, de ponta assim, ó, tá ligado? Depois foi caindo mais um pouco pro meio. Além da criação de jogada, o Rivaldo batia muito bem na bola. Muito bem na bola. Muito bem na bola. Mas muito, muito. Segunda dupla, rapaziada. Cristiano Ronaldo, o Robozão, o Homem, o Brabo e Benzema. Ai, mas o Benzema é... Ah, é, o Benzema é f***. Você fica moscando, né? Fica criticando o Benzema, que o Benzema sempre esteve em alto nível, mas a gente só falou do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é f***? É f***. No time a gente só vai falar do Cristiano Ronaldo, só vai falar do Cristiano Ronaldo. Se tá o Messi e o Cristiano Ronaldo, de quem a gente vai falar? Ah, do Cristiano Ronaldo, porque eu amo o Cristiano Ronaldo. Rapaziada, os dois chegaram juntos no Real Madrid em 2009, na mesma janela de transferência. Chegou Benzema, Cristiano Ronaldo e Kaká, se não me engano. Cristiano Ronaldo vinha do Manchester United e o Benzema vinha do Lyon. E ele tinha uma dupla embaçada no Lyon, Benzema e Fred. E o Cristiano Ronaldo vinha do Manchester, que era Tevez, Ryan Giggs, Paul Scholes. Juntos ganharam quatro Champions League, três Supercopas da UEFA, quatro Mundial de Clubes, duas La Ligas, três Supercopas da Espanha e duas Copas do Rei. Juntos fizeram 700 gols pelo Real Madrid. Cristiano Ronaldo, 451. Benzema, 249. É uma dupla artilheira ou não é? Rapaziada, que nem, ó, o pessoal fala, ah, mas o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo. Eu acho que tem uma diferença de ser melhor e maior. Falar assim, ó, bola no pé, quem é melhor? O Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo. Assim como o Neymar é melhor que os dois, na minha opinião. Só que quem é maior? Cristiano Ronaldo. Ganhou mais coisa, mais título. Artilheiro pra c******, decisivo para um c******. Respeita o pai. Se eu fosse falar, se é um dos maiores jogadores do mundo, assim, da minha opinião, Pelé, Ronaldo e Cristiano Ronaldo. E depois vem o Messi. Ah, a gente ia pra lá. Terceira dupla, Messi e Soares. Desde que o Soares chegou em 2014, os caras, os dois, são responsáveis por 70% dos gols. De 10 gols que os caras fazem, 7 envolvem Messi e Soares. Juntos tem mais de 800 gols pelo Barcelona. Messi com 634 e Soares com 198. O Messi é muito mais artilheiro. E, mano, é o da hora que eles têm uma amizade muito, muito firme fora do campo, mano. Aí eles vão levar o filho pra escola e depois buscar junto. O Soares saiu, foi pro Atlético de Madrid recentemente. O Messi ficou puto do jeito que a diretoria tratou o Soares. Foi lá no Instagram, meteu a boca no balão mesmo. Não, estourou a boca no balão, mas meteu a boca. Enfim, o Messi sabe o que você faz. Juntos ganharam uma Champions League, quatro La Ligas, quatro Copas do Rei, duas Supercopas da Espanha, uma Supercopa da UEFA e um Mundial de Clubes. Muita coisa, mas também não se compara ao Real Madrid que eu falei um pouco atrás. Quarta dupla, Bergkamp e Thierry Henry. Thierry Henry, eu amava. Eu amava ver aquele time do Arsenal jogar. O Henry era embaçadíssimo. O Henry era novo quando o Bergkamp já era consolidado no Arsenal. E o holandês, mano, ele se deu muito bem com o jovem francês. Mano, pra você ter uma ideia, eles ganharam dois ingleses e foram campeões invictos da Premier League. Mano, ser campeão invicto da Premier League não é qualquer coisa. Porque, mano, a Premier League é muita treta. Pra mim é o futebol de mais alto nível, é lá na Inglaterra. Quinta dupla, Del Piero e Trezeguet. Del Piero, palavras dele, ele falou assim, ó, é a melhor dupla que a Juventus já teve. São 161 jogos e 165 gols marcados. Mano, quando tem mais gols do que jogos, o bagulho é impressionante. Jogaram 11 temporadas juntos, ganharam 2 italiano e ganharam 2 Supertaça da Itália. Ah, mas não é tanta coisa. Realmente não é tanta coisa. E para 11 temporadas são 4 títulos. Mas, mano, a gente tem que lembrar que nessa época que jogava Trezeguet e Del Piero, o Milan era uma máquina e a Inter era outra. Ficava muito equilibrado títulos entre os três, mano. A dupla ainda venceu mais dois italianos em 2005 e 2006. Mais um escândalo envolvendo dirigentes da equipe resultou na perda dos títulos nos tribunais e no rebaixamento para a Série B. Del Piero e Trezeguet passaram pelo inferno e venceram a Série B, trazendo a Juve de volta para a Elixir. Isso aí é a maior camisa, mano. Sexta dupla, R10, famoso Ronaldinho Gaúcho e Eto'o. Samuel Eto'o, mano. Você paga um papo pro Eto'o, mano. Camarones embaçado. Essa dupla marcou o Barcelona. Realmente existe um Barcelona antes de Ronaldinho Gaúcho e um Barcelona depois, mano. O Barcelona não tinha mais tanta expressão na Europa. Fazia muito tempo que não era protagonista na Europa. O Ronaldinho Gaúcho chegou e transformou um time comum numa máquina, tá ligado? A gente até hoje idolatra, ama o Ronaldinho Gaúcho. Tem gente que acha ele o melhor da história, de todos os tempos. E o da hora é que o Eto'o falou assim que levava a amizade dele e do Ronaldinho muito além dos jogos. Eu tenho certeza que o Ronaldinho levava o Eto'o pros bailes. Imagina. Nossa. Eles foram campeões da Champions em 2006. Lembra aquele gol do Belete chorado em cima do Arsenal? Mano, aquela final foi embaçada. E, mano, vocês lembram? Aquilo que eu falo é muito real. Que existia um Barcelona antes e um Barcelona depois do Ronaldinho, mano. Lembra daquele 3x0 que o Barcelona meteu no Santiago Bernabeu em cima do Real Madrid? Que o Ronaldinho é aplaudido pela torcida do Real Madrid, mano? Na moral, era muito foda. Sétima dupla, pra você ver a importância desse cara, hein? Ele tá aí mais uma dupla. Rooney e Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, nessa época, não era tão artilheiro assim. Porque ele jogava mais pela ponta, mais pela beirada. Ele era muito fumaceiro, muito rápido. Mas dava muitas, muitas e muitas assistências. Eles foram tricampeões da Primeira Liga e ganharam o Champions League. Ganharam a Copa da Inglaterra e ganharam o Mundial também. O Tevez, Cardi e o Tevez também. Nossa, eu não posso falar desse homem porque, meu Deus, o seu coração até balança. Ele ajudou muito essa dupla a ter protagonismo. O Tevez estava embaçado. Pelo amor de Deus, eu amo o Tevez. Desculpa, eu me sou honrosa o Tevez. O Tevez jogou muita bola. E era aquilo que eu falei no comecinho. Lembra desse time do Manchester, mano? Van der Sar, Ferdinand. Aqui é o Brown, né? Eu tô vendo sem ler. Tô só batendo o olho e lembrando dos caras. Cristiano Ronaldo, Tevez, Rooney, Skoles, Carrick e Evra. Só tem um mano ali que eu não lembro. É o Neville? Que time embaçado. Eu só jogava com o Manchester. Nessa época, hein? Só dava o Manchester. Oitava dupla. Ibrahimović e Adriano Imperador, rapaziada. Adriano e Ibrahimović fizeram dupla de ataque na Internazionale. Mano, não é essa dupla. O Ibrahimović disse que o Adriano foi o companheiro de ataque mais talentoso que ele já teve. Pra vocês terem uma ideia, mano. O Didi que embaçado. Foram companheiros de equipe de 2006 a 2009. Foram bicampeões da Itália, 2007 e 2008. E em 2006 ganharam uma Supercopa da Itália. É isso, né? Só tá dando as duplas de lá de fora. Mas agora a gente vai vir um pouquinho mais pra cá, ó. Palermo e Palácio. Lembra desses caras no Boca Juniors, mano? Era terror dos brasileiros, mano. Na Libertadores só dava os caras. Campeonato Argentino, mano. Na moral, os caras deitavam o cabelo. Jogaram juntos por cinco temporadas. Campeões de Campeonato Argentino em 2005, 2006 e 2008. Sul-Americano em 2005. Libertadores da América. E vice do Mundial em 2007. Recopa Sul-Americana em 2005, 2006 e 2008. Enquanto foram duplas, Palermo fez 116 gols. E o Palácio fez 83. Lembra do cabelinho do Palácio? Ele tinha uma trancinha aqui. Bala. Zica. Mano, se eu não me engano, foi o Palácio que perde um gol. Na final da Copa do Mundo, né? Contra a Alemanha. Eu tentei cobrir. Não dá muito certo. Ainda bem. Ganso e Neymar Júnior, rapaziada. Não tinha como não falar dos moleques. Hoje você, moleque novo, olha o Ganso e fala assim. Quem é esse mano aí, mano? Eu também não reconheço. Na moral, a gente falava muito mais de Ganso do que de Neymar, pra ser sincero. Fizeram 172 gols juntos. E 36 são do Ganso. Que representa metade dos gols que ele tem na carreira. Pra você ter uma ideia. Só nessa época de Santos, ele já fez a metade de gols que ele tem na carreira. Dez anos depois, rapaziada. Pra vocês terem uma ideia. Tem coisa aqui que não dá pra deixar de falar. Fizeram ponto e malhação. Mano, os caras fez um comercial passeara, dançando single ladies. Um single da Beyoncé. Foi muito f***. Ganharam o Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores. Foram muito pedidos na Copa do Mundo de 2010. Onde o Dunga não levou e foi crucificado por não levar. Assim como eu disse, né mano? Muitos diziam que o Ganso seria melhor que o Neymar. O Muricy Ramalho disse isso. O Ganso, na moral, rapaziada, era muita qualidade. Mas a gente não pode ser injusto com ele. Ele teve lesões sérias no joelho. E lesão no joelho, f*** o cara. Agora pra deixar a nação flamenguista feliz. Sim, eles estão aqui. Bruno Henrique e Gabigol, rapaziada. O Gabigol que convenceu o Bruno Henrique a assinar com o Flamengo. Porque eles já tinham jogado junto no Santos. Presta atenção, em 2018, o ataque do Santos era o Rodrigo. Hoje atacante do Real Madrid. É, Santista, fica triste, fica triste. Gabigol e na outra ponta o Bruno Henrique. Vocês têm noção disso? Aí o Bruno Henrique e o Gabigol. No mesmo ano, em 2019, eles ganharam o Carioca, Campeonato Brasileiro e Taça Libertadores. Pra sempre, a rapaziada vai lembrar da final contra o River Plate dos dois gols do Gabigol. Que ele tirou não sei da onde, pra não falar do cu. Que moleque embaçado, mano. Fizeram 78 gols na temporada, sendo 46 só no Campeonato Brasileiro. E no Brasileiro fizeram mais gols do que 14 times. Certeza que fizeram mais gols com o Corinthians. Certeza. É isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do Curiosidades, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal do Reversão. Uma, dois milhões de inscritos, certo, rapaziada? E ó, não esquece de deixar a sua sugestão de tema aqui pra nós fazer, certo? Tá ligado? Tamo junto. Não é que não temos habilidade, ela nos abandonou. Foi morar como adversário que nos doleou. Chute pra fora comigo no queixo.